RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos aprender a contar dinheiro. Para começar a conversar sobre isso, vamos observar o seguinte exemplo. Roberto tem duas notas de 2 reais, uma nota de 5 reais e três notas de 10 reais. Quanto dinheiro ele tem no total? Bem, vamos começar a contar quanto em dinheiro Roberto tem. Mas, para isso, é preciso saber o valor que cada nota possui. Ele tem duas notas de 2 reais, certo? Cada nota dessa vale 2 reais. Então, podemos colocar aqui 2 e 2. Afinal, como eu disse, ele tem duas notas de 2 reais. Ele também tem uma nota de 5 reais. E quanto dinheiro isso representa? Isso representa 5 reais. Roberto também tem três notas de 10 reais. Então, ele tem 10 reais de uma nota, 10 reais de outra e 10 reais da terceira nota. Agora, para saber o total que Roberto tem em dinheiro, precisamos adicionar esses valores. Ao fazer isso, chegaremos ao resultado. 2 mais 2 é igual a 4. Temos 4 até aqui, então. Com mais 5, temos 9. Ou seja, temos 9 até agora. Com mais 10, temos 19. Com mais outro 10, temos 29. E com mais 10, temos 39. Ou seja, Roberto tem 39 reais em dinheiro. Que tal a gente ver outro exemplo aqui agora? Neste exemplo, temos que Andréia tem 6 notas de 2 reais, 3 notas de 5 reais e 1 nota de 10 reais. Quanto dinheiro ela tem no total? Vamos lá, vamos fazer a conta para chegar à resposta. Mas aqui, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou desenhar as notas, ok? Inicialmente, temos 6 notas de 2 reais. Então, temos uma nota de 2 reais aqui, outra nota de 2 reais aqui, outra aqui, outra nota de 2 reais aqui, mais uma nota de 2 reais aqui e outra nota de 2 reais aqui, totalizando 6 notas de 2 reais. Isso é tudo que a Andréia tem em notas de 2 reais. Claro, aqui eu fiz desenhos representando de forma simplificada as notas de 2 reais, ok? A Andréia também tem 3 notas de 5 reais, que eu vou colocar aqui. Temos aqui uma nota de 5 reais já. Aí, eu vou colocar a outra aqui e a outra aqui. Pronto, temos 3 notas de 5 reais. Finalmente, ela tem uma nota de 10 reais, que eu também vou desenhar aqui. Agora, vamos ver o total em dinheiro que a Andréia tem. Com essas notas de 2 reais, são 6 notas de 2 reais. Então, ela tem 2 mais 2, que é 4, mais 2, que é 6, mais 2, que é 8, mais 2, que é 10, mais 2, que é 12. Ou seja, ela tem 12 reais em notas de 2 reais. Com as notas de 5 reais, ela tem 5 mais 5, que é 10, com mais 5, que é 15. Ou seja, ela tem 15 reais em notas de 5 reais. Aí, finalmente, com uma nota de 10 reais, ela tem mais 10 reais. Para saber o total, a gente vai adicionar 12, com 15, com 10. E isso é igual a quanto? 12 mais 15 é igual a 27. E 27 mais 10 é igual a 37. Ou seja, a Andréia tem 37 reais no total. Você poderia ter chegado a esse total também realizando a conta armada entre o 12, o 15 e o 10. Somando isso aqui e começando pela casa das unidades, nós temos 2 unidades mais 5 unidade mais zero, que é 7. Colocamos o 7 aqui, na casa das unidades. Aí, teremos uma dezena mais uma dezena, que é 2. Com mais 1, teremos 3 dezenas. Dessa forma, chegamos novamente ao mesmo resultado, ou seja, que a Andréia tem 37 reais. Espero que você tenha compreendido tudo certinho e, aproveitando esse momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!